Boa noite, professor. Olá, Nestor, tudo bem? Satisfação, puder falar contigo. O que é isso? A satisfação é minha, professor. Então, é um prazer enorme estar recebendo o professor Mauro Rizardi, que é professor, doutor em agronomia na Universidade de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Boa noite, então, oficial. Mais uma vez, eu agradeço a participação do professor, tá ok? E pode estar dando seu boa noite, professor. Contando um pouco também do trabalho que o professor vem realizando aí na Universidade. Perfeito. Em primeiro lugar, agradecer a sua oportunidade de poder bater papo com você aí, com todo o pessoal que está nos acompanhando. É uma satisfação sempre a gente poder, na verdade, dividir um pouco o conhecimento, conversar, aprender também, nessas conversas todas que a gente tem. Eu atuo na Universidade de Passo Fundo há 32 anos já como professor, então já tenho uma uma longa estrada aí na área de manejo de culturas, mas principalmente na área de manejo de plantas daninhas, onde a gente trabalha lá com treinamento de alunos, mestrado, doutorado, pós-graduação, fazendo pesquisa também, mas, acima de tudo, interagindo com o setor produtivo. Nós temos também a Up Herb, que é um site onde a gente divulga boa parte das nossas informações relacionadas a plantas daninhas. É um site gratuito que a gente disponibilizou aí para poder socializar as nossas informações. Eu fico sediado em Passo Fundo, então, como você falou, Néstor, mas ultimamente Passo Fundo tem sido só a sede física, para mandar os boletos de pagamento, praticamente, que a gente tem circulado em todo o Brasil, porque a problemática de plantas daninhas hoje está em um crescente bastante significativo. E hoje, professor, a gente sabe que as lavouras ganharam muito espaço, principalmente em cima de áreas de pastagem degradada. Então, hoje, áreas que eram tradicionais nas áreas de pecuária, estão migrando tudo para as áreas de lavoura. E nas áreas antigas já eram problemas, nas áreas novas também, com certeza, devido principalmente ao vento e máquinas também, principalmente, né, professor? Acabam aí contaminando outras regiões. Eu sempre digo assim, que a planta daninha é um ser vivo. E ela responde muito àquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer no nosso sistema produtivo. E nos últimos anos, como você colocou bem, o crescimento das áreas agrícolas, nós temos aí uma circulação, principalmente, de equipamentos e colhedoras muito acentuada. Além da semente, claro, que vem das culturas, mas principalmente a colhedora. Então, a gente tem hoje, eu brinco sempre, né, que o pessoal reclama que a bulva chegou até o centro-oeste, a região norte do Brasil. A bulva é originária da região mais da Argentina, a região mais fria. Mas eu brinco que nós mandamos do sul para o centro-oeste, região norte, a bulva, e trouxemos de lá a vassourinha de botão. Então, é um processo migratório de sementes, é que a gente está falhando muito no processo. E isso é um dos primeiros problemas que a gente tem que entender e enfrentar de alguma maneira. Correto. Professor, gostaria de agradecer a Andriele de Moraes, né, por ter comprado um selo e ajudado aqui o nosso canal. Tá ok? Obrigado, então, Andriele. Então, professor, realmente, né, é igual agora aqui, né, em Goiás, aqui no Sado-Oeste, né, está subindo muitas máquinas do Paraná, né, para auxiliar na colheita aqui em Goiás. Justamente, né, pode, né, dessa maneira, né, estar contaminando, né, aqui. E vice-versa também, né, professor? Porque depois colhe aqui e depois desce, né? Exato. E é um problema, assim, que muitas vezes, e por isso que é quando a gente circula muito e a gente observa, os problemas estão se repetindo em todas as regiões produtivas. É óbvio que tem uma planta que se adapta mais numa região do que a outra em função do clima e tal, mas ela vai se adaptando de tal forma que ela passa a ser um problema numa região que ela não era para estar lá. Então, é uma das questões que a gente tem que começar a pensar. E muitas vezes a gente pensa nas estratégias de controle sempre focando no herbicida. E eu tenho comigo sempre, nesses anos todos que a gente trabalha, que o herbicida, ele não é solução, ele é uma ferramenta. É um dos tantas, das tantas estratégias que a gente pode usar e é necessário usar, é preciso usar, mas ele não deve ser visto como uma estratégia única. Se nós não ajudarmos esses nossos produtos que estão no mercado, ou seja, dar condições de que eles atuem melhor, que a gente não coloque eles numa pressão muito alta, a gente vai ter problemas. Um outro ponto importante e que a gente também tem que considerar é elevada a capacidade de produção de semente da planta da linha. Para a gente ter ideia, algumas informações, pega Amargoso, por exemplo, é mais de 250 mil sementes que uma planta produz. Uma planta só. Se eu pegar o caruru, é de 200 a 1 milhão de sementes, dependendo da espécie. Ou seja, é muita semente. Então, toda buva, que é 200, 400 mil sementes, ou seja, são milhares de sementes, sementes pequenas, levadas pelo vento, pelas colhedoras, que chegam no solo e que permanecem no solo durante muitos e muitos anos. Existem dados para trapoeiraba, existem dados que ela persiste no solo mais de 35 anos viável no solo. Então, se eu me deixo introduzir uma semente, ela vai passar a nossa vida útil toda produtiva praticamente nos acompanhando na nossa propriedade. Então, a gente tem que pensar nisso, olhar a natureza de uma forma diferente e não imaginar que só o herbicida nós vamos solucionar os nossos problemas. Correto, professor. Então, já dando sequência, então, ao manejo, professor, por exemplo, está tendo muito... Não era problema, mas agora já é problema, acho que era principalmente na Bahia, mas aqui no sul-oeste do Goiânia também aumentou muito a vassurinha de botão. A vassurinha de botão, ela é uma... Eu brinco sempre que toda família tem aqueles que são mais fáceis de lidar, aqueles que são mais difíceis. E a família dessa vassurinha de botão, da família das rubiáceas, ela tem três espécies, pelo menos até o momento, três espécies, uma que está se tentando caracterizar ela, mas a princípio são três espécies. A poaia branca, que ela ocorre mais na região sul, região mais fria, embora também em áreas arenosas apareçam. A erva quente, que ocorre muito no Paraná, a parte de Goiás também é preciso de Paraná. e a vassurinha de botão. A vassurinha de botão das três espécies é aquela maior dificuldade de controle, ou seja, depois que ela se estabelece, as alternativas de controle são muito reduzidas. Ela não está dentro daquele cenário de plantas resistentes aos herbicidas. Ela tem uma tolerância natural, ou seja, ela naturalmente é de difícil controle. o que nós temos que fazer para enfrentar esse problema, para diminuir o processo de aumento da infestação dela? Primeiro momento, eliminar ela antes de estabelecer a cultura, ou pós-colheita da cultura. Vai depender de cada região, de cada sistema que eu tenho. A grande dificuldade que nós temos, por exemplo, se ela sobra no meio da soja, eu não tenho alternativas químicas para ter um bom controle. o gifosato não controla, os outros produtos também não têm mais dificuldade de controlar a planta. É claro que se ela estiver pequena, duas folhinhas, três folhinhas, unindo de semente, ainda eu consigo ter um certo controle. O nosso problema é que ela está perenizando na área. Ela vem de uma região, de uma situação às vezes, mesmo pós-milho ou mesmo onde eu não planto milho, ela pereniza na área e eu tenho uma planta muito desenvolvida. Esta planta muito desenvolvida, o grau de dificuldade de controle é muito maior, ela tem reservas, vocês estão em uma região que também fica um período mais seco, então ela passa por um estresse hídrico, isso tudo dificulta mais o processo de controle. Então, nessas condições, nós temos que eliminar a planta antes de estabelecer a cultura, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Como eliminar? Aí tem combinações herbicidas, não tem como eu fugir da combinação de herbicidas, da associação de herbicidas, além disso, com aplicações sequenciais, ou seja, um ou, às vezes, dois, três produtos, esperando depois mais dois, três produtos na sequência. Ou seja, você tem que fazer um controle, eliminar até a segurança que essa planta morreu. Uma outra estratégia de controle, e aí é mais fácil, ou seja, nós temos mais alternativas, que é o controle na sementeira, ou seja, a utilização de herbicidas pré-emergentes. Hoje, nós temos uma gama de herbicidas pré-emergentes que são muito eficientes nessa planta. Então, se eu já tenho um histórico de plantas na área dos anos anteriores, se eu deixei produzir semente e abastecer o solo, quando eu vou estabelecer a soja, ou mesmo o milho, atribuir a soja, já buscar a utilização de herbicidas pré-emergentes, que eles vão atuar no processo de emergência da planta da linha, diminuindo o reservatório de sementes no solo. Isso vai nos auxiliar e muito no manejo e na diminuição da presença e da competição dessa planta da linha com a cultura da soja. Mas é uma das espécies que está nos preocupando muito, porque dentro das espécies tolerantes, essa folha larga, por exemplo, é de maior dificuldade de controle entre todas que nós temos. Claro que nós somos resistentes, mas no caso da tolerante, essa é uma das maiores dificuldades, que tem maior dificuldade e que nos restringe muito a utilização de herbicidas. O professor, e no caso aí, o professor falou que são três da rubiácea, a branca, a erva quente e agora a baturinha de botão. Tem herbicidas, moléculas, que funcionam melhor para uma ou para outra espécie? Tem. Por exemplo, se eu pensar em planta, planta já estabelecida, eu pensar, por exemplo, em uma poaia, eu consigo até ter um bom controle combinando lá, por exemplo, glifosato, 2,4-D e um outro protóxido. Agora, se eu tiver uma vacilinha de botão, o 2,4-D já não funciona bem. Eu tenho que buscar um outro auxílico para substituir para ter um bom controle. o primeiro ponto é a gente caracterizar bem a espécie. Oi? É a erva quente também, né, professor? 2,4-D não vai, né? Exatamente. Então, a gente tem que caracterizar bem a espécie e isso é uma dificuldade que muitos têm no campo porque é uma planta relativamente nova, a gente tem que conhecer bem ela, inclusive os pesquisadores estão, que existe uma variabilidade muito grande dentro da população das rubiáceas e da vassourinha de botão. No último congresso de plantas daninhas que até foi no estado de Goiás, foi em Rio Verde, foi no mês de setembro, acho que outubro do ano passado, está se discutindo e buscando até informações sobre a possibilidade de ter uma outra espécie que não exatamente dentro dessa variabilidade toda que tem da vassourinha de botão, ter mais de uma espécie além das tradicionais que a gente já conhece. Correto. Professor, e quando ela sobra no meio do milho? Dentro do milho, dentro do milho até a gente consegue ter algumas alternativas um pouco melhores porque nós temos a trazina, não que só a trazina funcione, mas a trazina misturada com o liquidor de caroteno, por exemplo, mesotriona, o tembutriona, eu consigo melhorar o controle. E em milho, eu consigo ainda fazer uma mistura tripla, eu posso botar a trazina, eu posso botar um desses mesotriona, tembutriona e mais ainda um ALS, o nixulfuron. Claro que tem que cuidar com a híbrida, eu vou usar condições, tamanho e tal, mas aí já é uma condição um pouco melhor para controlar. Se não matar a planta, pelo menos suprimir o desenvolvimento dela e evitar mato, competição dentro da cultura. Mas o ideal é a gente poder controlá-la antes de estabelecer a cultura. Correto. porque só a trazina também, né, professor? Realmente, tem baixa eficiência, né? Só ela não vai. Tem que ser associação em doses mais altas do que normalmente a gente está utilizando a betrazina. Então, porque o grau de dificuldade dela é difícil. Todos os herbicidas têm dificuldade de controle. Por exemplo, dentro dessa família rubiácea, a gente tem trabalhos que mostram que os protox, principalmente o flumeoxazina, ele é melhor para o controle dessa planta, na dessecação, pré-plantio e tal. Mas dentro das culturas eu já não posso utilizar ele dentro dessa combinação com outros herbicidas. Ok. Professor, muitos produtores utilizam a flumeoxazina, né? No entanto, o que mais limita a utilização é a limpeza no tanque. O professor tem feito algum trabalho a respeito de... Existe... A gente tem feito limpeza, não exatamente somente com esse produto, mas principalmente com os auxílicos até, né? Existe uma recomendação básica que é a tripsilavagem, que é a necessidade que a gente tem de fazer realmente a limpeza, não só do tanque, mas das válvulas embaixo, sistema de distribuição, a gente tem a segurança que não tem resíduo do produto. Muitas vezes sobrou um pouquinho desses produtos, eu vou aplicar na soja, dá uma queimada na soja, mas fica feio, mas não afeta a produtividade até. O problema é quando sobra grande quantidade que pode afetar, principalmente na primeira largada do pulverador. Mas existem hoje adjuvantes, existem produtos de limpeza que são muito eficientes no processo, só que a gente tem que adicionar eles nessa primeira lavagem para poder realmente forçar a retirada daquele produto que fica principalmente nas paredes do pulverizador e nas barras. Na parede do pulverizador, muitas vezes tem pulverizadores que são mais corrugados, ou seja, não são tão lisos por dentro, esses atendem a aderir mais. Mas hoje existem produtos no mercado que são bem eficientes nesse processo de limpeza. Só que a gente tem que adotar essa estratégia. Certo. O professor, me parece que tem alguns produtores utilizando, acho que é bicarbonato de sódio para limpar. Me parece, aparentemente, eu não acompanhei nenhuma limpeza, mas já chegou até a mim nessa informação. O professor já viu algum trabalho com isso? Tem. Na verdade, todo produto de limpeza em algum grau ele vai retirar. Claro que vai depender de produto para produto, porque nós estamos falando de um produto químico que tem uma estrutura molecular que muitas vezes pode não ter compatibilidade do processo. Mas é um dos produtos que estão no mercado para limpar. Mas tem produtos específicos para isso. Hoje tem. Inclusive, a gente não quer falar o nome comercial de produtos, não é objetivo aqui, mas existem produtos hoje específicos para limpeza e de um conjunto grande de produtos de herbicidas no mercado. Sim, sim, sim. Professor, e no caso da vassourinha de botão, palhada ajuda? Ajuda. Só ela não é tão sensível à sombra como, por exemplo, o caruru. Caruru e mesmo buva, ela é menos sensível. agora, ela vai diminuir dois pontos, um pouco a germinação, mas acima de tudo, se eu tiver palhada, o processo de desenvolvimento da planta. Porque a palha vai suprimir um pouco o desenvolvimento dela. Por mais que ela emerge, ela vai diminuir o processo de desenvolvimento. Só que muitas vezes, o que eu tenho percebido aí no geral? Muitas vezes, a gente coloca uma cobertura, uma palha, e não toma o cuidado de estabelecer essa cobertura no limpo. Muitas vezes, já se estabelece quando já tem a planta da linha presente na área. Aí, o benefício da cobertura vai ser menor, porque a planta já está estabelecida. Então, a exemplo que eu falei para a cultura, quando vou estabelecer uma cobertura, eu tenho que buscar o estabelecimento dela no limpo, sem a presença, sem ter a presença de plantas emergidas. dentro da lavoura. Entre as palhadas, professor, a braquiária é uma das principais ainda? É, é muito regional isso, mas para vocês, no caso da região de vocês, as braquiárias são importantíssimas. Aliás, as gramíneas em geral, as folhas estreitas, cobertura, folha estreita, elas são muito mais eficientes em função do volume de palha que produzem e, acima de tudo, pela relação carbono-nitrogênio, ou seja, elas têm mais carbono, então elas demoram mais para decompor. Então, as gramíneas, elas são importantíssimas. Na minha região, por exemplo, já as gramíneas, a braquiária não é a principal. No meu caso, eu tenho o inverno, porque eu tenho as coberturas de inverno lá, uma aveia, outras, o senteio, outras coberturas. Mas, para a região de vocês, que já é mais quente, a braquiária ainda é melhor. Tem mais opção, né? Exato. Tem algumas outras alternativas, por exemplo, o milheto, o sorgo, que são coberturas interessantes. Inclusive, o sorgo, ele é bem interessante, até porque ele tem o chamado efeito alelopático também. Além do efeito físico, ele funciona como a trazina, ou seja, o resíduo, os exudados liberados pela palha do sorgo, elas também vão diminuir o processo de emergência da planta-nitrogênio. Correto. Então, mesmo para o plantio, então, quando faz milho, sorgo, safrinha, e vai plantar, por exemplo, a soja, o ideal, então, é dessecar com antecedência, né, professor? É, mas até para a cultura, para a soja, não tem tanto problema. Ele vai ser mais efeito em cima de plantas daninhas em si, cimentos menores e tal. Mas, realmente, tem que esperar uns 20 dias, toda a gramínea, na verdade, o ideal é esperar uns 20, 40 dias, dependendo do tipo de gramínea que você tem, da quantidade de palha, para estabelecer a cultura na sequência, a cultura da soja, no caso. Correto. Professor, e capim-pé-de-galinha? Bom, aí nós vamos para uma outra seara, aí é a seara da resistência. Por exemplo, o capim-pé-de-galinha, vamos esquecer um pouquinho a resistência no primeiro momento, eu vou depois caracterizar um pouquinho melhor isso, mas nós podemos ter o capim-pé-de-galinha por si só, ele também, ele tem uma, nós podemos controlar dentro da soja, uma planta sensível de capim-pé-de-galinha com glifosato e com herbicidas gramínecidas, tanto os din, como o cleptodin, quanto os fope, quanto a loxifope. Só que, dentro das gramíneas, o capim-pé-de-galinha tem uma questão importante, a sensibilidade dele é maior em plantas bem jovens. Então, quando eu uso um gramínicida em uma planta sensível, eu não posso ter essa planta perfilhando, ou seja, ela já emitindo mais plantas na área, ou seja, ela perfilhando ou começando a querer entosserar. Então, essa é uma das limitações que tem. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto, ela tem um crescimento muito rápido. Então, em questão de 3, 4 dias, ela já emerge, já emite o primeiro para vender folhas e em questão de mais 5 dias ela está já perfilhando. É muito rápido. E muitas vezes, a maioria das vezes, o agricultor deixa para fazer o controle do herbicida dentro da soja quando a soja já está mais desenvolvida e ele espera o maior fluxo de emergência da planta daninha para daí fazer a aplicação da herbicida para tentar pegar em uma aplicação o maior conjunto de plantas possível. Só que, muitas vezes, ele acaba perdendo o time, perdendo o tempo, o estágio de controle da planta daninha. Isso dificulta. Esse é o primeiro ponto em relação ao pé de galinha. Um outro ponto importante, que hoje, a população de pé de galinha, principalmente, Goiás, Mato Grosso do Sul, parte do Mato Grosso, e já também no Paraná, parte dessa população é resistente ao glifosato pelo uso repetido, ou seja, eu já não consigo controlar essas plantas com glifosato, algumas populações do pé de galinha. Aí sobra quem? Os graminicidas, os FOP e os GIN. Nós temos populações do Mato Grosso do Sul, lá dos anos, final dos anos 90, populações resistentes ao cletodin. E mais recentemente, foi identificado pela Embrapa, populações do estado de Goiás e no estado do Mato Grosso do Sul, resistentes a quem? Ao glifosato, ao cletodin e ao aloxifop. Então, aquelas três alternativas que eu coloquei para controlar dentro da soja, numa população resistente, eu deixo de ter essas opções. Então, esse é um grande desafio que nós temos. Naquelas regiões onde nós não temos ainda o problema, é não deixar ou tentar diminuir o risco da introdução dessas populações resistentes ou de ocorrer o processo de seleção da resistência. Para isso, o que nós temos que fazer? Primeiro ponto, é uma planta que também os herbicidas pré-energentes são muito eficientes no controle. E aí nós temos um conjunto de herbicidas pré-emergentes muito bons. Se nós, nesses 32 anos que a gente trabalha com planta daninha, se eu voltar 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com planta daninha, um herbicida muito utilizado era de um chamado de uma mecanização específica que era o grudatubulina, que era trifuralina. Trifuralina, né? Trifuralina, que era a base do controle. Então, esses produtos, esse produto e outros dentro do herbadóxido, que também faz parte desse, o Pedimentalin, que faz parte dessa mecanização, são herbicidas pré-emergentes eficientes para essa planta. Também nós temos outros, como o S-vetolacloro, o piróxido sulfona, que são herbicidas muito bons para a pré-emergência. Então, para a pré-emergência nós temos alternativas. uma das formas que nós temos de tentar evitar o aumento dessas populações de pé de galinha na área, de evitar surgimento da resistência ou seleção da resistência, a gente incorporar essas herbicidas pré-emergentes dentro da lavoura. Mas dentro da soja, hoje, nós não temos alternativas para essas populações resistentes, infelizmente. E as novas tecnologias que vêm, por exemplo, as transgenias novas, tanto a transgenia do Enlist, a transgenia do Extend, elas não vão agregar para controle de folha estreita, como, por exemplo, o pé de galinha. Vão nos ajudar para a folha larga, mas não para a folha estreita. Então, necessariamente, para pé de galinha, nós temos que trabalhar com pré-emergência e fortalecer muito a dessecação. Só que também para a dessecação pré-plantil, nós temos poucas alternativas. Hoje, nós temos com a saída do paraquate, nós perdemos uma ferramenta importante no auxílio, não que ele controlasse, mas na aplicação sequencial, nos dava uma possibilidade de auxiliar o controle dessa planta. Hoje, nós não temos mais. Então, isso dificulta muito o controle também na dessecação. São poucas alternativas, algumas combinações que nos ajudam o controle. Por exemplo, associar um graminicida com flumeoxidazina da dissecação, nos ajuda a acelerar o processo de morte daquela planta adulta que está presente na área. Mas também é uma das dificuldades que a gente tem a falta de graminicidas para dentro da cultura, naqueles casos onde a população é resistente. Correto. Professor, e o manejo também com o glufosinato de amônio? O glufosinato é uma boa ferramenta, só que ele é limitado ao tamanho de planta. Então, eu consigo ter um certo controle, vamos imaginar hoje, as doses que a gente usa de glufosinato é mais em torno de 2 litros por hectare. Esta dose é uma dose que pode nos ajudar o controle numa planta com duas folhinhas, quatro folhinhas. Mais que isso, não. Claro que se eu aumentar a dose do glufosinato, eu consigo melhorar o controle. A gente tem trabalho, por exemplo, com quatro litros o dobro da dose do glufosinato, tendo um controle muito bom em algumas situações. Só que o custo disso fica quase proibitivo, é um custo muito alto e aí a gente acaba tendo dificuldades. Mas é uma das ferramentas que nos auxiliam, mas não vai ser a solução. Não vai ser a solução. Correto. Professor, em relação aos POP e os DIN, tem algum que é um pouco superior ou os dois são bem parecidos? em relação a... Se eu pegar, se eu fosse fazer um paralelo para algumas espécies, vamos imaginar assim, amargoso, capim é amargoso, o DIN é melhor, o DIN vai melhor. Ou eu tenho que aumentar a dose do FOP para tentar conseguir um bom controle. Quando eu vou para o capim e pé de galinha, são muito parecidos. São muito parecidos, não tem um melhor que o outro. Tem algumas situações que o FOP vai melhor e algumas situações que o DIN também vai melhor. Agora, os dois têm dificuldade de controle dessa planta, como eu disse, a partir do início do perfilhamento. Mesmo com doses mais altas. Certo. Porque até então a gente não via uma pressão tão grande do capim e pé de galinha. Hoje a gente vê algumas áreas, por exemplo, que o capim e pé de galinha sobrepõe já a soja. Exato. E aí nós temos que começar a entender. Volta aquela questão bem inicial. A gente trabalhar... Primeiro, de onde vem a planta da linha? Uma pergunta que a gente tem que fazer. É da semente. Então, de alguma forma, a gente tem que diminuir o banco de sementes. A diminuição do banco de sementes eu posso fazer como? Quimicamente, herbicida, naquela que vai ter emergência, ou palha no sistema. Então, a palha também me ajuda a diminuir o processo de degeneração. É menos, como eu disse, também para pé de galinha. Não tem aquele mesmo benefício que eu tenho na buva, por exemplo. Mas nos ajuda muito. Então, quando eu trabalho com palha, com pré-emergente, eu vou agregando. Ah, mas se eu tiver palha vai diminuir a ação do pré-emergente. Ok, vai diminuir a ação. A gente sabe disso. Mas, por outro lado, tem a palha que vai nos agregar. Então, isso é importante a gente incorporar dentro do processo. Agora, a diminuição do banco de sementes, no nosso caso, no caso principalmente do estado do centro-oeste, ela vai passar pelo aumento dos pré-emergentes. E a gente já está percebendo isso. Se a gente observar na safra 2020 e 2021, em torno de 30% os 32% das áreas de soja do Brasil usavam pré-emergente. Já na safra 2021, 22, 23, já passou a 40%. Ou seja, houve um aumento e dentro desse aumento se deu principalmente em função daqueles herbicidas que atuam sobre folha estreita, ou amargoso, ou mesmo pé de galinha. Por isso que cresceu bastante. Os produtos que mais cresceram foram a mistura de flumeoxazina mais o imazetapir. Cresceu os produtos que mais cresceram. E outro que mais cresceu foi o S-metalacloro, que também é um produto muito bom para esse conjunto de folhas estreitas que eu me referi, que é o pé de galinha e o próprio capim amargoso. O S-metalacloro ainda continua sendo um produto bastante utilizado, professor, e com custo, em relação custo-benefício até acessível. Exato. É o custo-benefício acima de tudo. Também nós temos o piroxasulfona que também é um bom produto. Ainda a questão de relação custo-benefício, mas a própria trifuralina, só que ainda o S-metalacloro traz esse benefício da questão da aplicabilidade, do custo-benefício, da condição favorável que vocês têm da aplicação dele na região de vocês. Correto. O professor, já que o professor comentou a respeito, em relação à aplicação de glifosato na soja mais nova. Pode trabalhar com doses mais altas, professor? Ou ela vai sentir mais? Ela vai ter que sintetizar mais as moléculas? No caso da soja RR, o que nós temos? Ela tem uma enzima insensível. Ela continua tendo a sensível até a insensível. Então, essa insensível, ela consegue sintetizar os aminoácidos sem ter grande preocupação com o glifosato que eu vou aplicar. O que nós temos que pensar? Eu tenho comigo que o uso do glifosato em pós-emergência, a questão de mato com competição, eu devo fazer a partir do estágio V2 da soja. Não tem por que eu aplicar antes. Em V2, se necessário repetir ele uma segunda aplicação. Para eu não aplicar, repetir a aplicação e para eu não aplicar tão cedo em V2 mesmo, querer ter a tentação de aplicar antes, o ideal é botar um pré-emergente. Então, o meu manejo que eu vejo que é a saída para nós é nós fortalecermos o pré-emergente que ele vai me dar um residual de 25, 20 a 30 dias, vamos colocar assim, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e aí quando tiver 30 dias, essa soja vai estar em estágio V4, aí que eu vou botar o glifosato, aí eu tenho uma segurança na utilização, mesmo que eventualmente eu possa ter sobreposição na aplicação, alguma coisa na volta do autopropelido, concentrar mais o produto, não vai ter fitotoxicidade, eu vou conseguir tirar aquela matocompetição inicial. Esse é o mundo ideal, a gente atrasar o primeiro fluxo e aí vai me dar a condição de botar o glifosato depois numa condição melhor para a soja e também em plantas daninhas menores, que aí ele vai funcionar melhor também, vai ter uma melhor eficiência em termos de controle. tá ok, então, professor. É, professor, então, e aqui também não tinha, né, e tá aumentando bastante, né, o caruru. A gente via mais na região aqui do Mato Grosso, né, mas na última safra, por exemplo, né, eu já vinha notando que tem um produtor que fica bem às margens da rodovia, né, que praticamente ano passado já foi a terceira safra, né, que os carurus, né, toda vez que também passavam o glifosato, né, não havia o controle, né, e agora já está infestando a região de Rio Verde, né, o caruru está infestando bastante já aqui nas lavouras de Goiás. É, o caruru é uma daquelas plantas também que a gente tem que olhar, por exemplo, nós temos hoje relatado mais de 60 espécies de carudu, ou seja, caruru sempre existiu. Aliás, é um, se eu fosse encontrar uma área, hoje não, porque tem a questão das resistências, mas a onde tem caruru é o sinal de uma terra boa, uma terra que tem um nível de fertilidade alto, você é especialista na área de fertilidade, é uma planta que precisa de uma condição de matéria orgânica alta, condição boa de fertilidade. Então, ela pode ser interessante nesse ponto, mas o que nós temos hoje como problema? São as duas espécies que hoje estão sobrando a glifosato, são espécies introduzidas, que é o amaranthus palmeri, que é o caru gigante, que foi identificado agora na região de Naviraí, esse ano, esse ano, final do ano passado, em Naviraí, mais ao sul do Mato Grosso do Sul, quase diviso com o Paraná, populações resistentes, foi acho que final do ano passado, final do ano passado, resistentes, aquela população, aquela espécie que é originária do lado da região dos Estados Unidos. hoje nós temos essa espécie, a amaranthus palmeri, oficialmente identificada, primeira região que foi identificada, Itapurá, Ipiranga do Norte, Mato Grosso, para quem não tem noção de onde é, próximo a Lucas do Rio Verde, próximo a Lucas do Rio Verde e Sorriso, mais para o interior, que foram identificadas populações introduzidas, e que já fazem mais de 10 anos que estão introduzidas e monitoradas pelo Ministério da Agricultura e pela Associação de Produtores ou pela Secretaria da Agricultura do Mato Grosso. O que não nos preocupa é que ela agora foi identificada em uma outra região, bem distante, lá na divisa, praticamente, com o Paraná. Então, é possível que nós tenhamos aí nessa distância, eu mesmo, Goiás, Estado Sul, próximos, também a presença dessa planta, dessa espécie. Então, é uma daquelas espécies que a gente tem que caracterizar bem, identificar, ver bem se é espécie ou não. Essa é uma das que são resistentes. Essa espécie, então, ela tem ocorrência muito significativa nos Estados Unidos e também na Argentina. Se estima, se estima, não, se pressupõe que a introdução no Brasil tenha sido por colhedoras, vindas da Argentina. Certo? É a primeira espécie. Certo. O professor, por exemplo, lá, o senhor falou no Mato Grosso, Ipiranga do Norte, né? Como é que o pessoal tem feito para não disseminar o Caruru, o Amarão de Palmeire, na região? Desde que foi identificado ou foi relatado a resistência, e se eu não me engano, foi em 2010, 2012, uma coisa assim. Desde aquele momento, tem um programa de contenção. O que é isso? Os órgãos fiscalizadores, eles são exigentes e fiscalizam de tempo em tempo ou de períodos em períodos durante a safra a presença de qualquer planta de Caruru. Se tem Caruru, tem que eliminar. Como? Capilina, o que for. Nem espécie, nem espera identificar a espécie. Se tem Caruru na área, elimina. É aproximadamente a área monitorada de 15 mil hectares de uma propriedade, de um grande grupo. Então, houve uma colaboração desse grande grupo nesse sentido. Então, a fiscalização, basicamente, não deixa ter semente na área. Então, isso dificulta o processo de disseminação. Principalmente, o Caruru é disseminado como? Com colhedoras e por pássaros. Ele é muito atrativo por pássaros. Então, se tiver semente, o pássaro come. Obviamente, que ele vai defecar em algum lugar e vai espalhar a semente. Então, começa o processo aí de não deixar entrar, não deixar produzir semente nessa área. Ou seja, eliminando e diminuindo o banco de sementes dessa forma. Além disso, no caso da empresa, no caso do produtor, o que ele faz? Ele faz o controle. Qual é o controle? Novamente, herbicidas pré-energentes. e aí é outro cenário de herbicidas. Os protox, por exemplo, aí vem o sulfentrazona, vem o próprio flumeoxazina, vem o próprio esmento alacloro, que ajuda, outro mecanismo, que ajuda no controle, mas principalmente os protox. E a complementação aí do controle dentro da soja, aí vem herbicidas como herbicidas, como o o fomesafem, que é um produto que controla plantas pequenas, duas folhinhas, três folhinhas, que complementam o controle. Então, é basicamente isso. Se sobrou, ainda tem que arrancar, tanto no algodão quanto dentro da cultura da soja. Esse é o processo normal. Se plantar milho, a trazina, ela vai dar um bom controle dessa planta, é uma das alternativas que a gente tem em outras regiões. Então, aí nós temos nessas outras regiões uma outra espécie, que talvez esta seja a que esteja mais disseminada, que é o amarantus híbridos. Esse caruru, esse amarantus híbridos, aí o caruru, ele tem também uma introdução, ele já é natural, a ocorrência já ocorre no Brasil, mas a população resistente, ela foi introduzida da Argentina, como? Via, provavelmente, importação de milho, milho, grão, e a partir daí, com presença de semente junto, e disseminado através da ração animal. Então, o primeiro relato dessa planta resistente, ela aconteceu na região de Pelotas, no Rio Grande do Sul, lá no extremo sul, divisa praticamente com o Uruguai. Então, ele foi introduzido via, e está associado muito à produção animal, gado principalmente, bovinos. Então, hoje, esta espécie, esse caruru roxo, ele está espalhado e já identificado como resistente lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, vem para a região planalto do Rio Grande do Sul, na região onde eu estou, por exemplo, e nós temos uma grande quantidade de relatos nos campos gerais do Paraná, região de Ponta Grossa, já com caracterizado resistência. No último ano, nessa última safra, regiões como Londrina, Maringá, Toledo, já tem relatos da presença também dessa planta. Então, provavelmente, a que esteja sobrando mais, já na região de vocês também, seja o caruru roxo. Já vem com a, eu brinco que já vem com os acessórios juntos. Já foi introduzida com resistência ao glifosato e resistência às vezes ALS. Então, essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem aí. Sim, com certeza, porque a área que eu estava, porque até então ficava de, já está aí para trás, no sentido mineiro, no sentido macrú. Porque agora, para frente de, até então, já está aí na cidade, né, sempre estava para trás. Agora, já está aí, já Rio Verde, né, de um ano para outro, aumentou muito, viu, professor? Justamente, o professor falou, porque também tem a resistência, né, a tolerância aí aos inibidores de ALS. ALS. Era uma área que tinha muita tapoeraba, o produtor aplicou glifosato com dicloxulam, né, e o caruru não sentiu. Não sentiu. E algumas que morreram, né, provavelmente as não tolerantes, né, e acabou sobrando somente as resistentes. Resistentes. e a sobra, o que que acontece? Como eu coloquei antes, a produção de sementes é alta. Quando eu falei de 200 a 1 milhão de sementes, o caruru gigante é até 1 milhão, 1 milhão e 100 mil de sementes. Esse caruru roxo é de 200, 250 mil sementes. Mas qualquer um deles sobrou, ele vai produzir uma grande quantidade de sementes. E aí o caruru, ele tem uma característica muito importante. Ele germina durante o ciclo todo da cultura da soja. Por exemplo, tem dados da região do Paraná, já, que mostram que ele germina, começa a germinar em outubro e termina a sua germinação no final do mês de fevereiro, março. Ou seja, pega o ciclo todo da soja. Por que que eu estou colocando isso? Porque para caruru nós vamos ter que fazer também um controle com vários momentos. Ou seja, dentro da soja é pré-emergente. É pré-emergente. mas em pós-emergência eu vou ter que lançar a mão ou de um, como eu coloquei, de produtos que controlem plantas bem jovens, como eu coloquei lá do herbicida específico, ou trabalhar com as transgenias novas. Então, a transgenia nova pode ser uma alternativa interessante para controlar o caruru, que vai me dar a possibilidade dentro de uma soja em místia de trabalhar dentro da soja com glufosinato, trabalhar dentro da soja com o próprio 2,4-D, no caso do 2,4-D específico, o Enlist, me dá a possibilidade de trabalhar com esse manejo. Mas volto a dizer, as espécies que você trouxe para a nossa discussão são todas espécies que vão encarecer o custo de controle e muitas vezes eu não vou ter a ferramenta ideal para controlar. Vai ficar mais difícil e mais caro. Inclusive, eu cheguei a coletar a semente, né, professor? E foi lá para a Holambra. Hoje, as empresas estão preocupadas com isso e dão suporte nesse processo de identificar. Essas universidades também, mas o importante é a gente, sim, identificou plantas que sobram ao controle natural, normal, coleta a semente e manda para o laboratório que daí a gente passa a ter uma segurança e assertividade no manejo que a gente vai colocar depois. Mas, muitas vezes, a gente acaba falhando nesse processo e tem que lançar mão, às vezes, de algumas combinações de produtos para ter uma efetividade de controle. Agora, o carolu é uma das espécies que respondem muito à palha, à cobertura. Então, a semente fica bem na superfície do solo, ela tem uma certa resposta a outras estratégias de manejo interessantes. Professor, além do carolu amarantos híbridos, não tem uma outra espécie também de carolu que tem uma tolerância também? Tem, tem o retroflexos. Nós temos histórico de resistência de amarantos virides e de amarantos retroflexos, já histórico de resistência do algodão, que lá no algodão houve a seleção de resistência ao ALS e a seleção ao protox. Então, olha o que eu estou dizendo. Nós já temos espécies diferentes no Brasil resistentes a glifosato, aquelas que eu falei anteriormente, aos ALS, e temos outras espécies que são resistentes à ALS e ao protox. Certo? E essas espécies de carolu, se existe uma espécie promíscua, é o gênero amarantos. Pode cruzar entre elas. Então, nós corremos um risco muito sério de ter cruzamentos entre essas espécies e, a partir daí, nós temos a passagem ou a transmissão dessa resistência via gene de uma espécie para outra. Então, são preocupações que a gente tem. Tem um pesquisador na Universidade Federal de Pelotas que tem uma população de amarantos retroflexos também resistente a glifosato. Então, olha o que nós temos aí. Se no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, mesmo em Goiás, nós podemos ter retroflexos resistentes a protox e a ALS, nós já temos populações também com resistência ou pelo menos sendo comprovada a resistência ao herbicida e a glifosato também. Então, é bem complexo. Certo. O professor comentou alguma coisa a respeito de pré-emergência, utilizar a frumioxadina, né? É, um dos protox pré-emergentes. Certo, certo, certo. Mas, na prática, a gente tem visto, professor, que não tem dado bom resultado. aí teria que ver se talvez já seja essa população, se é retroflexos, que pode ser resistente a esses herbicidas, já que são os protox. Ela foi identificada a partir da utilização do algodão. Então, é possível que tenha na região de vocês alguma situação dessas também. Aí, começa a restringir. Aí, quais são as alternativas? Eventualmente, vamos imaginar uma situação que seja que o protox não funciona. Sobra quem para controlar? Os ácidos grátis de cadeia longa. Quais são eles? Por exemplo, S-metrolacloro e piroxasulfono. Esses produtos, eles também ajudam no controle de caruru. Esses ácidos grátis de cadeia muito longa, esses dois que eu falei, eles são herbicidas graminicidas, ajudam lá no pé de galinha, no amargoso, e também eles controlam plantas daninhas de folha larga de semente pequena. Por exemplo, trapoeraba e caruru. Eles também têm uma informação em termos de controle, 80, 85% de controle, o que nos ajuda bastante. Correto. E o professor, outra parágrafa que a gente também encontra bastante dificuldade aqui e com bastante pressão é a trapoeraba. A trapoeraba, a planta de trapoeraba, nós podemos trabalhar basicamente com herbicidas. Pega aí a inocência dos produtos que nós podemos trabalhar. Então, ele nos ajuda na dessecação da planta. Ele, combinado com outros produtos, a trapoeraba, nós não temos relato de resistência. Nós temos uma relato que se chama de tolerância. E aí, nós temos quatro espécies de trapoeraba. A bengalense, a difusa, vai depender de qual espécie que tem. A bengalense é a mais fácil de controlar. Até o glifosato controla, aumentando a dose de plantas pequenas. O problema é quando a planta consuma outras espécies, ela cresce mais, fora de estágio. Aí começa a dificuldade maior. Mas ainda para essas plantas, dentro da soja, nós temos os ALS que nos ajudam. Por exemplo, fazer tapir nos ajuda. Então, vai depender muito de situação para a situação. Mas ela tem aumentado muito em áreas de pivô, áreas de irrigação, e mesmo em áreas que tem sobrado do próprio milho, safrinha, tem sobrado plantas adultas dela. E aí, a gente tem que montar uma estratégia de controle específica. No caso de uma soja RL, sobrou, por exemplo, uma trapoeraba. A gente pode trabalhar, a gente tem trabalhado às vezes com um pouco de imazetapir. A gente tem trabalhado normalmente com 500, 600 ml. A gente pode subir essa dose às vezes até para um litro, professor? Sim, a dose de um litro é registrada para usar nessa soja. Qual é o problema? Se eu usar só o imazetapir, posso trabalhar um litro. Se eu colocar glifosato junto, há uma tendência de aumentar a fitotoxicidade na soja. A soja vai amarelecer um pouco mais, vai ter uma fito maior. Então, por isso que a gente reduz um pouquinho a dose quando associada ao glifosato. Mas, sozinho, eu posso ir até um litro. Correto. Professor, outra dúvida também, em relação a alguma sugestão para controle de ciperáceos. Bom, as ciperáceos, nós temos poucos herbicidas para controle de ciperáceos. Nós temos aí os auxínicos, ajuda, mas daí não é o caso da soja, estaria fora, né? E os ALS, basicamente. Fora disso, nós temos dificuldade grande de herbicidas seletivas na soja para controle de ciperáceos. Correto. A gente tem trabalhado, às vezes, com basagrã. Sim, mas basagrã é um produto que sozinho ele vai ter dificuldade. Se fosse a basagrã ou a ALS, aí sim, aí eu consigo ter um bom controle. Mas também, são plantas jovens, não deixar ela estar muito desenvolvida, eu consigo ter uma certa ação. O basagrã é um dos produtos que a gente deixou de usar muito, porque ele é muito dependente do estágio da planta, mas o basagrã para ciperáceos, a gente, por exemplo, em arroz, a gente tem muito problema com ciperáceos e é um dos produtos que entra dentro dessa combinação, com a ALS, por exemplo. Correto, professor. Professor, já são nove e quase cinquenta e cinco, eu agradeço imensamente a participação do professor, eu acho que o professor passou bastante informação, porque também muita informação as pessoas não conseguem absorver, eu acho que valeu a pena ter conversado com o professor, muita informação de qualidade, prazer é enorme ter conversado com o professor, algumas considerações finais. Da mesma forma, a gente sabe que é muita informação, é muita coisa, a gente poder ficar conversando só sobre uma espécie, a gente acabou ampliando, mas essa é a demanda que tem, a necessidade, mas a gente coloca a UPERB aí, eu mesmo em contato, a gente fica à disposição aí, Nestor, pra outras oportunidades, eu mesmo fora de live, a gente está à disposição pra tentar contribuir e trocar informação com vocês aí que estão na linha de frente do setor produtivo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, uma boa noite e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a todos.